O vazio desta casa Passa o tempo olhando as ruas E essa minha dor não some Me faz falta o teu sorriso Solidão tem o seu nome Tem o seu nome O meu pensamento a todo momento Vai te buscar Sem te encontrar A saudade entra em meu quarto E deita Vem pra me amar Em seu lugar E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar Tudo lembra você Quem me olha te ver Basta só procurar No meu olhar Eu não vou esquecer Eu não vou esquecer O meu pensamento a todo momento Vai te buscar Sem te encontrar A saudade A saudade entra em meu quarto E deita Vem pra me amar Vem pra me amar Em seu lugar E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar Tudo lembra você Quem me olha te ver Quem me olha te ver Quem me olha te ver Basta só procurar No meu olhar No meu olhar E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar Tudo lembra Tudo lembra você Quem me olha te ver Quem me olha te ver Quem me olha te ver Basta só procurar No meu olhar No meu olhar No meu olhar Que eu não vou esquecer Não vou esquecer Que eu não esquecer Do meu olhar